Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 21 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Esta é uma quinta-feira muito única para você, Ares, porque seu signo do elemento fogo, o primeiro do Zodíaco, está atualmente sob uma influência positiva que o leva a mudar, explorar, aventurar-se. Este mês sinódico de abril que se aproxima significará um verdadeiro marco em sua vida e ao marchar ao ritmo da natureza e da energia cósmica que o cerca, você alcançará o que parecia impossível. Siga seus impulsos naturais e você ficará surpreso com o que conseguirá. A sabedoria pura é uma qualidade importante que você pode aspirar hoje. Lembre-se de que a sabedoria que você busca virá de um ponto de força e conhecimento calmos, em oposição a uma demonstração de atenção frenética, turbulenta e ridícula. Eles irão reconhecê-lo de acordo. Tenha em mente que quanto mais sabedoria você transmitir aos outros, mais generosamente eles poderão compartilhá-la e se beneficiar dela. Hoje você pode se encontrar em uma situação embaraçosa. Devido a um erro, você pode ter que falar ao telefone hoje com uma pessoa que fez um truque com você há muito tempo, mas não mostrou o rosto. Ela acha que pensa que você ainda é ignorante sobre isso. Se você quiser ficar descansado, diga a ele que você sabe o que aconteceu há muito tempo, para que as coisas fiquem claras. E então ela simplesmente soltou esse lastro fechando esta porta para sempre. No amor, se você está iniciando um relacionamento ou saindo com alguém com quem possa ter planos para o futuro, avise-o que a sinceridade é muito importante para você, porque muitos problemas que surgem depois surgem porque você não tem coragem, falar a verdade. Dito isso, essa pessoa pode ser uma opção muito válida para você, ela te complementa perfeitamente. Não se sinta culpado por manter suas armas ou ser um pouco teimoso no trabalho hoje, querido Ares, pois a lua de Capricórnio entra em um aspecto doce com Marte, seu planeta regente. Essas vibrações também podem ajudar a motivá-lo a fazer um trabalho sério no escritório, embora você precise começar cedo para se beneficiar do pico desse impulso cósmico. Apenas lembre-se de marcar em uma hora razoável, ou você pode acabar batendo em uma parede esta noite quando Luna se enfrentar com o asteroide de cura, Kiron. Felizmente, um doce trígono com Urano pode ajudá-lo a se livrar desse funk enquanto o universo procura maneiras de surpreendê-lo. Os trânsitos de hoje ajudam você a ver suas prioridades, querido Ares. Você pode ver melhor o que é valioso e vale o seu esforço. Com Marte em um setor de bastidores do seu mapa solar, você pode se esforçar mais no fechamento de projetos ou na renovação física e emocional. Hoje e amanhã, a lua passa o tempo no topo do seu mapa solar, tornando-o mais perceptível. Nem sempre é fácil fugir da atenção com esse trânsito. No entanto, você permanece em um estágio de incubação ou planejamento, e está inclinado a guardar muitas coisas para si mesmo ou recuar na tomada de decisões. Entender suas prioridades é útil agora, mas reservar um tempo para relaxar pode ser uma delas. Também é um bom momento para recorrer a trabalhos ou recursos anteriores e usá-los para promover suas ambições no presente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Coloque sua inteligência inata para trabalhar e você verá surgir aquela ideia muito original de que quando você colocá-los para trabalhar lhe dará essa renda esperada e como será para você nestes próximos dias de abril que estamos vivendo, e em que o novo ocorrerá, sinódico da lua de amanhã, o que influenciará positivamente seu signo de Ares. Se você está preocupado com sua situação financeira, suas ansiedades podem ter acabado. Você provavelmente receberá uma quantia em dinheiro que não esperava. Pode ser um bom bônus ou um grande aumento para o futuro próximo em reconhecimento ao ótimo desempenho. Esta notícia, sem dúvida, elevará seu ânimo e lhe trará um pouco de alívio. Espere um pouco para ver o que acontece antes de se preocupar demais. Sua vida profissional é afetada pela atmosfera global do dia. Você ainda será capaz de completar suas tarefas diárias, mesmo as menos gratificantes. Você terá muita energia. Saturno o apoiará enquanto Urano tentará distraí-lo. Não negligencie as discussões com seus colegas, elas podem ser muito enriquecedoras e surpreendentes. Do lado do dinheiro, sua situação financeira é confortável. Considere reservar para sustentar a família. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de abril são 32, 19, 33, 9, 14, 31. Amor diário Se você é solteiro ou solteiro, solteiro ou solteiro, e está pensando em começar um relacionamento, este ciclo do mês sinódico de abril será o melhor para experimentar. Por outro lado, não se sinta mal se descobrir atrações que estavam atentes ou escondidas em sua vida íntima. Deixe sua naturalidade fluir com o ritmo da vida. Não as reprima, mas sim as canalize. Você sente um grande sentimento de culpa, talvez por causa de suas ações egocêntricas. Pense no efeito que você teve sobre os outros e peça desculpas a eles. A culpa é uma emoção negativa, então libere-a assim que puder. Não deixe que esse sentimento impeça de abrir seu coração para recuperar sua inocência original. Você é generoso, oferece sem contar e sem esperar nada em troca. É tanto mais admirável quanto para você, é completamente natural. Mas você deve ter cuidado para não abusar, nem todo mundo trabalha como você. Você pode deixar de lado um relacionamento que não é certo para você, mesmo sem perceber. Você não precisa disso para ser amado e você também tem direito aos seus caprichos. O amor é compartilhar, não um dom de si mesmo. No trabalho. A influência do seu regente, Marte, diretamente em um signo do elemento A é muito favorável para o seu setor de trabalho, Ares. Seu trabalho agora está bem sustentado, e mesmo, no caso de quem não tem emprego e o procura, as possibilidades de uma posição vantajosa estão muito mais próximas do que antes e você o verá como o atual cenário de trabalho interrompido por restrições impostas devido às medidas de proteção contra a epidemia. Hoje você vai acabar bancando o psicólogo no trabalho. Você é sempre bom em saber o que está passando pela cabeça de uma pessoa. Neste momento, há um amigo ou colega com estresse profundo. Com um pouco mais de cuidado e atenção, em breve você poderá resolver seu problema. Mas sua atenção e compreensão ao ouvir lousos colocarão no caminho da recuperação. Este dia, presidido por Júpiter, o grande beneficiário, o encontrará em muito boa forma física. Seus pequenos problemas de saúde habituais desaparecerão. Por sorte, essa onda de vitalidade ocorrerá ao mesmo tempo que as mudanças benéficas que você verá em outros planos. Aqui está a prova irrefutável de que, pelo menos com você, o físico depende intimamente do mental. Se você se depara com sérios problemas financeiros, saiba que a sorte é possível hoje. Como as estrelas serão indulgentes, não hesite em forçar um pouco a sorte. Mas não vá sonhando e quebrando o jarro. Não se esqueça de verificar o seu número da sorte. Saúde. O que aconteceu com você no passado serve como uma experiência para você atender mais às demandas do seu corpo. Lembre-se de que o seu melhor aliado é o seu próprio corpo, e desde que atenda aos sinais que ele lhe envia, você poderá interromper a tempo qualquer mau funcionamento do corpo. Talvez hoje você colhe os frutos de novos empreendimentos nos quais passou muito tempo aperfeiçoando-os. Talvez seja escrita, discursos ou publicações. O sucesso parece estar no ar, e as autoridades podem ficar impressionadas com o que você está tentando alcançar. Pegue o anel agora mesmo, aproveite esta oportunidade porque pode demorar muito até que outro apareça. Para cima e para cima. Dado os aspectos ruins de Plutão, recomendamos que você evite mexer, lavar suas janelas ou subir em qualquer objeto localizado a mais de um metro acima do solo hoje. Ou tire capacetes, cotoveleiras e joelheiras, porque é provável que você acabe com os quatro ferros no ar. Pode ser o dia perfeito para experimentar atividades mais calmas como macramê ou pintura a óleo. Além disso, evite a cozinha. Uma panela de água fervente logo encontra a mão direita. Família e amigos. Viver momentos juntos com a família continua sendo o maior presente do mundo. Os mais velhos tentam passar suas experiências, que nem sempre são relevantes. O mais novo quer crescer rápido demais ignorando os conselhos dos adultos que já estiveram lá. Como um observador atento, exatamente entre as duas eras, você encontrou seu lugar dentro deste pequeno grupo feliz. Reúna as memórias de alguns e as dúvidas de outros para constituir o livro de visitas de seus irmãos. Olhando para trás, esta memória daqueles tempos felizes encherá os corações das gerações futuras. Os planetas que influenciam seus filhos serão muito favoráveis hoje, você não terá nada com o que se preocupar. Eles estarão em excelente forma e compartilharão suas esperanças e segredos com você. O mesmo vale para seus pais, relaxados e atenciosos, eles serão um bom conselho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.